Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da loja Teodora Tecidos. Lembrando que assista este filme até o final, porque vai ter votação aí no final pra vocês me falarem o que vocês querem que eu faça com dois cortes aqui que ela me enviou, tá bom? Bom, pra quem não sabe, a Teodora Tecidos é uma loja que vende tecidos... Gente, tudo tecido que você imaginar tem no site dela, tá? Ela vende vários tipos de tecido, os tecidos dela são todos tecidos top, de qualidade, tem bastante estampa exclusiva dela, tá? Você só vai encontrar na loja dela mesmo. A loja dela fica em Sorocaba, ela tem loja física, que atende de segunda a sexta com hora marcada. Mas se você não for aqui de Sorocaba ou da região, não tem problema, porque ela vende pelo site, pelo WhatsApp. O site dela tá sempre cheio de promoção. Gente, segue ela no Instagram, porque no Instagram ela sempre coloca as promoções que tá rolando no site, então vale super a pena. Ela tem muita coisa em promoção, tá? Inclusive, eu não sei se ainda está. Os cortes dela circulares estavam por R$42,70. Esses cortes circulares, pra quem não sabe, são aqueles cortes que já vem praticamente a peça pronta. Ele vem tudo certinho onde você tem que cortar. É só passar a costura, é muito simples, muito rápido. Inclusive, eu tenho uma novidade aqui dela, que é o corte da saia sino, tá? Ela tem o da saia godê, o da saia godê longa, que eu já fiz também aqui com vocês os vídeos. O de vestido também já fiz o vídeo, e agora ela me enviou o da saia sino. Sim, meninas, agora tem o da saia sino. Muito simples de fazer, porque ele já vem todo marcadinho onde você tem que cortar. E eu chego de falar e vamos mostrar, porque não tem nada melhor do que mostrar pra vocês, né? Eu vou mostrar aqui, então, os cortes. Ela me enviou três cortes de tecido. O único que não vai ter votação é o da saia sino. Os outros dois vão ter votação, ok? Então, tá aqui os cortes. Gente, chega muito rápido, super bem embaladinho, com carinho. Todas as caixinhas, ela escreve um bilhetinho à mão pra vocês. É um carinho, né, fora do normal. Olha que fofo o bilhetinho dela. Então, se você comprar, fique tranquila, porque vai vir um bilhetinho na sua caixa. Então, ela me enviou esses três cortes, tá? E eu vou mostrar agora um por um pra vocês. Chegou de um dia pro outro. Eu não estava aqui quando chegou, eu estava viajando. Mas eu já, assim que eu cheguei de viagem, já vim gravar o vídeo pra vocês de recebido, porque eu já tô louca pra costurar essas peças. Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o da saia sino. Eu acredito que ela tenha cortado o meu. Eu acho que ele não vem cortadinho assim. Eu acho que vem tudo junto. Eu não tenho certeza. Mas, enfim, este corte aqui, que é o da saia sino, dá do tamanho P até um tamanho GG, dependendo do tamanho do seu quadril. Ele veste até um quadril de 120 centímetros, tá? Então, dá do P a um GG aí, dependendo do seu quadril. E olha que linda essa estampa, olha. Então, vem assim. Tá vendo que veio super combinando, né? Porque é a parte. Eu não sei se já vem cortadinho assim. Se vem cortadinho assim ainda é mais fácil ainda, tá vendo? Porque aqui é a parte do sino, tá? Essa parte aqui é a parte do sino, olha. Então, você vai recortar certinho aqui. Não vou ensinar aqui. Eu vou ensinar no vídeo. Eu vou gravar no vídeo só ensinando como fazer. Então, essa parte aqui é a parte do sino. E esta aqui é a parte da saia. Que é uma saia reta que a gente coloca o sino nela, né? Então, este daqui é o corte da saia sino. Gente, olha que lindo. E essa estampa tá super... Listras e flor, super em alta. Preto e branco, super em alta. Então, a gente tem várias tendências numa peça só aqui, tá? E é super simples de fazer. Mesmo se você não costura, você vai conseguir fazer essa peça. Então, já corre pra comprar o seu corte, porque você vai conseguir fazer, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês, olha. É um neoprene. Ele não é transparente na parte branca, tá vendo? Ele é grosso. Não precisa se preocupar. Olha, ele estica, tem elastano. É super simples costurar. Dá pra costurar na máquina reta, doméstica, normal. Tanto que eu vou fazer com vocês. Não tem problema. E sabe uma ideia que eu tive aqui, olha? Dá pra você fazer... Se você tiver filha, em vez de você fazer a saia sino, essa quantidade de tecido que vem aqui, dá pra você fazer uma saia bacana pra você. Então, você faz a sua saia aí reta, tá? E aí, pra sua filha, você faz uma sainha godê. Olha que charme que ia ficar, meninas. Pra quem tem menininha aí, olha. Dá pra fazer aquele conjuntinho, tal mãe, tal filha. Você faz a saia reta pra você e uma sainha godê pra sua filhinha aí, né? Sobrinha. Enfim, se você quiser fazer, dá pra fazer. E fica muito bonitinho, né? Acabei de ter essa ideia aqui, achei super bacana. Então, dá pra você comprar uma peça. Você vai comprar um corte de tecido e vai sair com duas peças. Olha só. Se não vale a pena. Bom, vamos pro próximo corte. O próximo corte também é um neoprene. Super tendência, mesmo esquema do outro. Listras, preto e branco com flor. Super em alta agora, primavera, verão. Essa estampa aqui é exclusiva da Teodora Tecidos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, é exclusiva. Então, você só vai achar essa estampa lá no site dela ou na loja dela. Se você quiser ir lá na loja conhecer, a loja dela é uma loja nova. Não é a loja antiga. Pra quem já conhecia a loja, agora é outra loja. Então, se você quiser conhecer, agenda aí uma visita de segunda a sexta. Dá uma ligadinha lá. Fala que você vai. Marca o dia e marca o horário certinho com ela. Que ela vai ficar te esperando. Vai te atender e você vai ver quanta coisa linda tem na loja dela, tá? Vale super a pena dar uma passadinha na loja dela pra conhecer. Também é um neoprene, não é transparente, estica. Eles são grossos, o neoprene dela. E esse daqui, então, vai ter votação. Meninas, o que vocês preferem? Um vestidinho mais cara, primavera, verão, tá? Não sei o modelo ainda. Se vocês tiverem sugestões de modelo, pode deixar aqui. Ou uma bermudinha mais compridinha, com bolso, sabe? Assim, não vai precisar colocar zíper. Pras meninas aí que não gostam de zíper, não vai precisar colocar zíper. Então, ou um vestidinho. Não sei ainda o modelo. Mas se vocês falarem pra mim vestido, eu penso num modelo bem bacana. Super cara de primavera, verão, tá? Ou uma bermudinha. Eu acho que a bermudinha vai ganhar, né? Porque vocês estão me pedindo muito bermuda de neoprene. Então, me deixem aqui falando o que vocês preferem, ok? Vamos para o próximo. O próximo tecido também é um neoprene de listras coloridas. Gente, se você não quer errar, compra a lista. Super em alta agora, tá? Ó, essa estampa aqui também é exclusiva da Teodora Tecidos. Tá vendo que vem nos tecidos dela, ó? Então, você também só vai encontrar lá no site ou na loja dela. Olha, não é transparente. Tá? E este daqui, ele tem um caimento, apesar de ser neoprene. Ele é um neoprene um pouco mais molinho. O que eu tinha pensado em fazer? Uma calça dessas mais soltinhas pra gente usar também. Agora, primavera, verão. Tá super cara de primavera, verão, esses tons aqui. Então, eu tinha pensado em fazer uma calça. O que vocês acham? Se vocês não quiserem calça, a gente pode fazer também um modelo de vestido. Dá pra fazer, porque a quantidade de tecido é bacana. Que tem aqui, dá pra fazer bastante coisa legal. Então, o que vocês preferem? Um modelo de calça ou um modelo de vestido? Me deixem aqui embaixo nos comentários falando qual dos dois vocês preferem, tá bom? Ela me enviou, então, esses três cortes de tecido que eu super amei e já quero costurar. Então, por favor, já deixem aqui embaixo falando o que vocês preferem. Então, tá aqui os cortes de tecido que ela me enviou, tá vendo? Ela me enviou, então, três cortes. Como eu disse, se você tiver uma filhinha aí, na verdade, são quatro cortes daí, porque dá pra você utilizar o babado da saia sino pra fazer uma saia godê pra sua menininha, que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Se alguém fizer isso, me manda a foto que eu vou postar lá no Facebook e no Instagram do Alfinetadas da Moda, tá? Meninas, tem cupom de desconto do Alfinetadas da Moda pra quem comprar. Eu vou deixar aqui na tela o cupom de desconto pra vocês. É só você digitar este código lá no site dela que vocês vão ter um desconto, tá certo? Passando aí pra vocês, então, o cupom de desconto. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, ou pode falar direto com a Thalita. Ela responde vocês super rápido, manda um WhatsApp pra ela. Todos os dados da loja e todos os links desses tecidos estão aqui embaixo no bloco de informação. Se você clicar, já direciona você direto pro site pra comprar. Ou entra lá no meu blog que tem fotinho dos tecidos, você clica neles que já direciona você direto também pra tá comprando os tecidos, tá bom, pessoal? Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar aguardando sugestões pra ontem, que eu já tô doida pra costurar aqui, tá? Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo pra gente já estar fazendo uma dessas peças aqui maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado.